Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar fez assim Quando essa menina chega geral quer saber quem é Que chama atenção até de mulher E quando vê o Guga passando pesado Ela joga calcinha no Camara Ela já joga calcinha no Camara Ela já joga calcinha no Camara Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar fez assim Quando essa menina chega geral quer saber quem é Que chama atenção até de mulher E quando vê o Guga passando pesado Ela joga calcinha no Camara Ela já joga calcinha no Camara Ela já joga calcinha no Camara Ela já joga calcinha no Camara E eu falo Ela é a Subra É sentada desanou Tratão, tratão... Deixa eu chamar a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Um talenta, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Deixa eu chamar a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talenta, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 pra Punda pra lá Tô ficando piada vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar Piseira, aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na cataca, bota no talento essa novinha É malvado e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseira, aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na cataca, bota no talento essa novinha É malvado e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha que tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, tá ficando pirado vendo ela rebolar Olha que prá-tra-tra-tra-tra-tra, bomba pra lá, bomba pra cá Tick-pá-tá-tra-tra-tra-tra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu volto é porra, eu volto é porra Eu volto é porra, eu volto é porra Olha o oba, 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 oba É seu menino, é seu menino Eu fiz de tudo por você, eu te dei uma vida de princesa Até já te chamei viver, vou joguinho Mas você me fez, me fez, agora quer comer No prato que conseguiu, quanto mais precisei Que você, você sumiu, no tempo você me gostou Não vale nada, agora fica aí, não quer me esperar Eu volto é porra, eu volto é porra Eu tô na vida de solteiro, só curtindo o ba-lo Eu volto é porra, eu volto é porra Eu tô na vida de solteiro, só curtindo o ba-lo Eu volto é porra, eu volto é porra Tô namorando o dia caô Seu menino, Marisão Ei, meus amigos, eu vou falar pra vocês Tô namorando uma novinha massa Ela é top, sem igual e da lei dela é dezesseis Ninguém mexeu com essa gata Mas ela quer se apaixonar e eu não quero compromisso Porque eu tô na nova e ninguém tem nada com isso E se a galera começar a perturbar Calma, galera, eu não vou me apaixonar Tô namorando o dia H, depois dou um senha Uso e abuso, depois caio fora Tô namorando o dia H, e se ela reclamar Eu tô na promoção novinha, eu tô na moda Tô namorando o dia H, depois dou um senha Uso e abuso, depois caio fora Tô namorando o dia H, e se ela reclamar Eu tô na promoção novinha, eu tô na moda Ei, meus amigos, eu vou falar pra vocês Tô namorando uma novinha massa Ela é top, sem igual e da lei dela é dezesseis Ninguém mexeu com essa gata Mas ela quer se apaixonar e eu não quero compromisso Porque eu tô na moda e ninguém tem nada com isso E se a galera começar a perturbar Calma, galera, eu não vou me apaixonar Tô namorando o dia H, depois dou um senha Uso e abuso, depois caio fora Tô namorando o dia H, e se ela reclamar Eu tô na promoção novinha, eu tô na moda Tô namorando o dia H, depois dou um senha Uso e abuso, depois caio fora Tô namorando o dia H, e se ela reclamar Tô namorando o dia H, depois caio fora Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem Viva sua vida que eu vivo a minha Que é só uma e é pouco tempo E o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem Viva sua vida que eu vivo a minha Que é só uma e é pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro